Para você que acompanha a página Roberto Lira Notícia no Facebook, também o blog Roberto Lira Notícia, bom dia! Vemos o espetáculo aí da sangria do Araras que continua aumentando, aumento da sangria do Paulo Sarasati Araras. Segundo as informações do pessoal do Denox, o açude está sangrando com 18 centímetros. Segundo a informação, segundo o pessoal do Denox, está com 18 centímetros, sangrando com 18 centímetros. Você vê as imagens na manhã desta quarta-feira, hoje 19 de abril de 2023. Muita água aqui no açude Paulo Sarasati Araras, você confere aí nas imagens. Olha aí que bonito que está aqui a sangria do gigante açude Araras. Muita água, você vê aí o sangraduro do açude, escama-peixe, como a gente chama. E é muita água jorrando, muita água descendo. Curta, comente, compartilhe e coloque nos grupos. Olha aí o tanto da água, olha aí o tanto da água, olha aí, é muita água. Muita água jorrando aí na parede do sangradouro do açude. Olha o Sarasati Araras. Muita água. Veja aí, aumenta a sangria, está aumentando. Segundo a Corjé é 18 centímetros, segundo o Denox, melhor dizendo. Pessoal do Denox, falaram que é 18 centímetros. Olha aí, é muita água. Segundo o pessoal do Denox é 18 centímetros de sangria. Muita água. Um gigante açude Araras, Guajota, região norte do estado do Ceará. Compartilhe, coloque nos grupos. É manhã de quarta-feira. Acesse o blog robertoiranoticia.blogspot.com Muita água. O gigante Araras está sangrando bonito. Curta, comente, compartilhe. Nosso apoio cultural é do Centro Universitário Uniateneu Polo Varjota. Com diversos cursos técnicos, profissionalizantes e graduações em diversas áreas. Fica ao lado do CEPAP, próxima à Igreja Matriz, no Centro de Varjota, no Centro Universitário Uniateneu. Telefone para contato 0800 006 17 17. 0800 006 17 17. Graduações e pós-graduações em diversas áreas. É no Centro Universitário Uniateneu Polo Varjota. Ao lado do CEPAP, próxima à Igreja Matriz, no Centro de Varjota. Venha conhecer o Village Parque Hotel. Village Parque Hotel com piscinas, adulto, infantil, restaurante. E muito mais no Village Parque Hotel, que fica em Croatados Penhas, Pires Ferreira. Bem próximo ao Croatados Martins. A poucos metros da rodovia da CE que liga Varjota e Poo. Tem o Village Parque Hotel. Você pode entrar em contato através do telefone WhatsApp 999633993. 999633993. Village Parque Hotel. Loura Construções. Loura Construções, a número 1 de toda a região, na saída de Varjota para Cariré. Fazendo entregas com super ofertas em Loura Construções. Telefone para contato é o 996157424. É o telefone WhatsApp para contato. Ainda não, não está descendo feixe ainda. Loja Zipper, Eletro e Lá, em Varjota, Guaraciaba e Croata. Paulino K, a melhor concessionária da região, em Varjota. Supermercado Sextão do Lar. O Leopoldo, em Ririutaba, próximo ao Galpão dos Cirantes. Marcelo Viagens. Pensou em viajar? É com o Marcelo Viagens. Telefone é o 999356414. É o telefone WhatsApp. Compartilhe, comente, coloque nos grupos, hein? Compartilhe, faça a informação, essas lindas imagens. Chega mais longe. É muita água no Araras. Olha aí a intensidade, como é que está. Está bonito. É, jorrando a água. Muita água. Acesse o blog robertoliranoticia.blogspot.com Para mais informações e também outras imagens, também aqui na página. Siga também o Instagram, robertoliranoticia.blogspot.com Com, também, informações e imagens. Nilson Matos. É de Groaíras, mas está em Brasília assistindo. Nilson Matos comentando aqui. É isso aí. Está bonita, sem gris. Transbordando bem. Transbordando bem aí, ó. Rapaz, ali andando de bicicleta, olha. Em cima da parede tem coragem, viu? Tem que ter coragem. Qualquer vacilo, é... Pode ser... Complicado aí, né? E bambiar para cá, para baixo. É alto. Olha aí como está bonito. Bota nos grupos, compartilhe. Compartilhe. Linda imagem aí. É muita água. Em toda extensão. Cerca de 400 metros, aproximadamente. É a parede do sangrador. É em torno de 400 metros. E é muita água jorrando. Compartilhe. Comente. Coloque nos grupos. Está bonita a sangrinha do arara. Olha aí. Está bonita demais. É muita água. Percebe-se aí pela... Pelo som, né? Pelo barulho da água jorrando aí. E está ficando branca aqui a parede do sangrador, né? É muita água jorrando. Muita água jorrando. Aumentou 4 centímetros. Segundo o pessoal do Denox, está com 18 centímetros. Segundo o Denox, né? Segundo as fontes oficiais, é 18 centímetros. Embora a gente não perceba isso tudo. Andando em cima da parede. Mas se é muita água, é que está descendo. Muita água. Mais informações a qualquer momento. Acompanhe lá no blog. robertolivianodice.blogspot.com Siga no Instagram. Também aqui no Facebook. Compartilhe, comente. Deixa o like, ativa o sininho. Quando tiver alguma... Mais vídeo novo, você recebe a notificação. Bom dia, bom dia.